Essa foi pra gravar Um dos últimos ícoles do terceiro mundo Que decidiu vocês também Essa TV É um dos últimos estrelas N bess dê-la E depois temos ela Myktor Odói Dippo J helt continuou Por favor E voltem, eu sou o que eu faço Eu vou te dizer assim, eu vou te dizer Minerios eu vejo este novo assumption E já Аmeleza Que é o meu trabalho? Eu vou te dizer assim, eu vou te dizer Eu sou a sua vida já tirando Mas o que eu sou do deserto? Não esqueça de mais Para viver no ar Mas o meu filho foi Que você tem posição Jovem para o final Que pode é viver Não se valha Vocês têm que conquistar Eu sou a minha alma Em um monte de canções Eu vou morir Póngate meu filho Vem cá com Deus E eu vou morir Tudo vai morir Nada é melhor Mente de novo Vem cá Vem cá Tchau, tchau.